Música Fala rapazes, beleza? Fala rapazes, beleza? Wolfx, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um episódio depois da guerra né Bom, ontem eu fui flodado galera, flodado, mas não fui flodado tipo assim um pouquinho não velho Eu fiquei o dia inteiro recebendo as mensagens tipo Ai Wolf, cadê a sua base? Ai Wolf, parece que o jogo virou, ai Wolf, não sei o que né Bom, eles ganharam a guerra, ganharam tal, derrebentaram a nossa base Mas galera, mas com toda via, as únicas coisas que eu queria que eles não pegassem meu, eles não pegaram velho Que foram aquele meu baú né, que nem meu portal gun Aqui, se eu colocar aqui ó, minha portal gun Ixi, não vai dar lá embaixo Mas é, eu tenho um baú ali do, naquele canto da base galera E lá eles não conseguiram entrar, não sei porque, mas eles nem foram lá, tá ligado? Ai me ajudou bastante a ficar com os meus itens, entendeu? Eu fiquei bem contente de ter deixado os meus itens lá Mas mano, eles arrebentaram muito a nossa base Muito, 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 muito Os caras vieram preparados pra essa guerra né velho Bom, ai eu também recebi muita gente falando que agora eu iria me comportar no servidor Que agora eu iria entrar na ordem, eu sei que, ai tipo, tá ligado velho, nada a ver mano, nada a ver Nossa senhora Bom, tipo aqui assim, meu Deus Beleza, mano, eles arrebentaram muito feio a nossa base Muito feio mesmo, mano, olha isso tio Eu não sei como eles tinham tanta coisa, eu não sei como eles conseguiram chegar na Bad Rock, de verdade, olha Eu não sei como eles conseguiram chegar na Bad Rock, na moral mesmo Nossa senhora Nada galera, nada a ver nada, eu morria toda hora com um hit velho Mas agora eu vou me focar galera Pra ficar super forte pra próxima guerra, mano, juro A próxima guerra eu vou estar super forte, mano Super forte, mano Eu vou estudar os modos e tudo mais Vamos ver o que eu consigo fazer, né Provavelmente eles vão fazer uma defesa do caramba Porque eles são competitivos pra caramba, né E é isso aí, né Ai, 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 ai Mano É complicado Estia travando também, vai Estia travando Mano Mano Olha isso, mano Na hora que eles abrirem aquelas Pandora's Box Eu falei, nossa, ferrou Ferrou, ferrou Ferrou Nossa, que negócio que eu vou transformar tudo Começou a alagar, tá ligado? Nossa, foi um negócio Nossa senhora, foi bonito de se ver Mas foi chato, hein? Mas foi chato, hein? Meu Deus do céu, cara Por que eu tô caindo só nesses buracos chatos do caramba, velho? Aqui, aqui Vocês viram que eu fiquei explodindo as TNTs na minha base também, né? Mano, eu fiquei explodindo na minha base mesmo Sei lá, eu tava, mano Minha base já era, mano Deixa eu olhar pro céu Que esse negócio tá alagando Mano, aquele ali não era o projeto de vidro na minha casa, não, né? Isso daqui não era o projeto de vidro na minha casa Meu Deus Mano, aquele nem era a minha base e eles explodiram, velho Meu pai amado, cara Pra que isso, meu filho? Pra que isso, meu filho? Vamos ser da paz, filho Vamos ser da paz, filho Você é louco, tio Você é louco, mano Olha isso Aqui era nosso projeto de base, velho Aqui tinha o projeto de começar E tudo mais E olha onde eles estavam explodindo já, velho Mano do céu Você é louco, na moral, velho Você é louco Nossa, mano Ah, isso daqui era a base do caso, ó Nossa, todas as personal chests vieram, tipo, merda, tá ligado? Mano do céu Que coisa engraçada, eu juro, velho Cuida, colega, mano Meu pai amado Mano, já era, já era, já era Agora o negócio vai ser começar uma base nova Galera, fazer uma base nova com alguns recursos Que a gente deixou de... Deixar escondido aqui na nossa base, né? Então, velho Vamos começar do zero aí Mas, mano Vamos começar a reconstruir a nossa base Reconstruindo tudo Fazendo uma base super forte dessa vez Que, mano Vou ter certeza que eles vão vir com tudo, ok? Então, é isso, galera Agora é começar a focar na nossa base Começar a focar nisso aí Que, mano É isso aí, né? Bom É, sobre os rumores que eu vou entrar no time do Resident Não Não me chamou Nada demais É, já tentei entrar naquela vez lá Não, não vou entrar mais É... Vamos reconstruir a base E... Atacar, né, galera? Atacar a próxima guerra Que, mano A gente vai destruir eles Eu tô falando sério, galera Eu vou levar umas 30 nukes Juro, mano Eu vou levar umas 44 nukes, mano Eu vou explodir muito feio a base deles Vocês não tão ligado, velho Eu vou levar umas 98 nukes Eu tentei que falar baixo Porque o Luiz tá dormindo aqui Aqui perto do meu quarto, velho Caraca, né? Bom Então, é isso aí, galerinha Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aqui o like Por aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E parou o canal Hoje já tivemos dois Olha, já vamos ter mais dois vídeos no canal Então não esqueçam de vir aqui no canal Conferir, beleza? Que os vídeos estão muito ligados, mano Vai sair outro vídeo em 3h30 E vai sair outro vídeo às 9h da noite Às 9h? Ou, às 7h da noite Então, fiquem ligados aqui no canal Aqui embaixo tem tanto o meu Twitter Quanto o meu Instagram Quanto o meu Snapchat Então me segue lá Que é muito importante Pra você ficar ligado De tudo igual nós aqui no canal, ok? Então, é isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabe Like Favorito Como vocês tenham achado E é nóis, galera Um beijo Um abraço E tchau